Música O governador Carlos Moisés da Silva chegou ao Palácio Barriga Verde por volta das 3 horas da tarde e foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que o conduziu até o plenário para a realização da sessão especial. Eu declaro solenemente abertos os trabalhos legislativos referentes à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. A mensagem anual do governador está prevista na Constituição do Estado como a solenidade que abre o ano no Legislativo. A sessão especial contou com a presença dos presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Procurador de Justiça do Ministério Público, de secretários de Estado, titulares de autarquias e outros órgãos estaduais e prefeitos de vários municípios catarinenses, além dos deputados estaduais. Alguns parlamentares aproveitaram para fazer manifestações. O governador começou a mensagem destacando que a pandemia de Covid-19 e os eventos climáticos extremos que atingiram as mais diversas regiões do Estado acabaram transformando 2020 num ano de oportunidades. Das mazelas da pandemia, construímos um novo modelo de saúde pública para Santa Catarina, regionalizado, descentralizado, com foco nas parcerias com os hospitais filantrópicos, com as secretarias municipais de saúde. Conhecimentos foram compartilhados e construídos a muitas mãos. Leitos clínicos, leitos de UTI foram abertos, respeitando as necessidades regionais e evitando a concentração em poucas cidades. Profissionais foram contratados sob a mesma lógica. Recursos foram assegurados aos hospitais filantrópicos, que têm sido grandes parceiros no atendimento de quem mais precisa diuturnamente. A implantação de um modelo inovador na educação com o uso da tecnologia também foi destaque na mensagem. O governador lembrou que o que era um projeto piloto com a pandemia se tornou padrão na rede estadual de ensino. A adoção da plataforma Google Classroom transformou o jeito de aprender e ensinar em Santa Catarina, criando novas possibilidades de aprendizagem e de interação entre alunos e professores. Um movimento que envolveu mais de 420 mil alunos e também cerca de 40 mil profissionais, entre professores, gestores, especialistas e assistentes. Isso sem deixar de atender professores e alunos sem acesso a computadores ou internet, que passaram a receber material impresso, assegurando a todos o direito à educação. Outro destaque foram os bons resultados do agronegócio. De acordo com o governador, o setor, que é responsável por 31% do PIB catarinense, bateu recordes de exportação. Novas linhas de crédito foram criadas, sementes foram distribuídas para a recuperação do plantio, equipamentos e materiais foram destinados à reconstrução de casas e propriedades atingidas. Ações específicas foram criadas para minimizar os efeitos da estiagem num trabalho conjunto entre a LESC e o governo do Estado. Forças somadas para melhorar Santa Catarina. O governador citou as parcerias que vêm permitindo a realização de obras de infraestrutura. Todos juntos estamos tirando obras históricas do papel. Os senhores são testemunhas disso. E finalizando muitas outras, como, por exemplo, a duplicação do eixo industrial de Joinville, a duplicação do trecho estadualizado da BR-280 no norte, a macroadutora do Rio Chapecozinho, a pavimentação entre Ouro e Jaburá no oeste, a contenção na Serra do Rio do Rastro, aqui na Serra, a revitalização da SC-401 na capital, a duplicação da rodovia Antônio Raio no vale, a construção das pontes sobre o rio Araranguá e entre Tubarão e Capivari no sul. E muitas e muitas outras obras que estão em execução. A parceria com o Parlamento catarinense, incluindo o pagamento das emendas impositivas de cada um dos deputados, incluídas no orçamento, também foi destaque no balanço feito pelo chefe do Poder Executivo. O rei com os senhores, o pagamento das emendas, todas elas sem distinção alguma, porque visam o desenvolvimento do nosso Estado. Foram mais de 600 milhões de reais. E assim, quando todos trabalhamos juntos, unidos, tendo em vista o mesmo objetivo, que é o bem de Santa Catarina, os resultados se potencializam. Não só chegam, como chegam mais rápido e ainda mais surpreendentes. Para o bienio de 2021 e 2022, o governador prevê um investimento superior a 10 bilhões de reais. Para os próximos dois anos, mais de 10 bilhões de reais serão investidos na retomada ainda mais intensa da nossa economia, na disponibilidade hídrica do nosso Estado, e também, como não poderia deixar de ser, na infraestrutura. Onde e como vamos investir, o que iremos priorizar, isto iremos definir juntos, com diálogo, conciliação e trabalho integrado. Esta é a maior e mais importante oportunidade que construímos e conquistamos em 2020. A oportunidade de nos reaproximar, de reconstruir pontes, de conciliar ideias divergentes. O presidente do parlamento concordou com o governador que 2020 foi um ano de grandes desafios que acabou oferecendo oportunidades e falou da importância da regionalização da saúde. A maioria dos deputados reside em locais distantes aqui do litoral catarinense e lá no dia a dia a gente sente a importância de termos esses polos para tratamento e encaminhamento de saúde, efetivamente atendendo a população e levando a elas a essas oportunidades de não necessitarem o deslocamento dos seus pacientes até o litoral de Santa Catarina. Então, este momento de dor e de sofrimento também nos trouxe uma luz e uma certeza de que aquele modelo que nós temos hoje de levar saúde para o interior do estado de Santa Catarina, ele precisa ser intensificado cada vez mais porque o resultado é positivo na vida do catarinense. Nadal comemorou o pagamento das emendas parlamentares incluídas no orçamento, que permite a realização de obras e ações em todo o estado. Estas emendas elas levam à sociedade, elas levam aos nossos municípios oportunidades que somente os deputados e as deputadas através de uma conversa muito próxima com as nossas lideranças conseguem identificar quais as necessidades que este município que tem, quais as necessidades que essas comunidades têm e dentro do processo orçamentário aqui da casa a gente leva esta referência ao governo do estado de Santa Catarina para o atendimento dessas situações pontuais. O presidente encerrou reforçando a importância do trabalho integrado entre os poderes. O parlamento fez a sua parte juntamente com todos os poderes do intuito de dar a Santa Catarina respostas positivas e de auxiliá-lo também nos momentos de necessidade financeira do estado de Santa Catarina para o enfrentamento de todas essas adversidades que nós tivemos no ano passado. E com uma boa conversa, um bom relacionamento e aplaudir aqui com muito reconhecimento o nosso Ministério Público do estado de Santa Catarina, o reconhecimento ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, porque sempre foram muito sensíveis a esses momentos em que Santa Catarina precisava ter os poderes e órgãos sintonizados com o governo para agilizarmos e atendermos o cidadão com eficiência, com excelência e socorrê-los nos momentos de dificuldade. Após a mensagem do governador, a Assembleia Legislativa está pronta para retomar os trabalhos. A primeira sessão ordinária do ano está marcada para esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às duas horas da tarde.